Feliz Domingo, meus amores. Estou aqui produzindo vídeos diários agora no mês de abril. A gente está tendo VEDA aqui no canal. E o domingo é sempre um dia muito especial. Tendo VEDA ou não tendo VEDA, a gente tem o nosso Domingo Zen, que é o nosso momento de reflexão, de autoconhecimento. E é também o momento da gente fazer as pazes com a gente. Então essa reflexão de hoje, ela vai te ajudar muito, muito, a fazer as pazes com você. Porque quando a gente faz as pazes com a gente, as nossas relações, sejam elas profissionais, sejam elas afetivas, sejam elas sociais, tudo melhora. Para você que chegou agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, venha ficar pertinho de mim, deixei link também para vocês poderem baixar o Zen, que é o meu aplicativo. Toda semana a gente posta muito conteúdo lá para te ajudar na sua auto-descoberta, na sua auto-observação, te ajudar na sua satisfação pessoal, no seu bem-estar. Nos comentários tem um link aqui na descrição também. E muito, muito, muito obrigada para você que está sempre por aqui, acompanhando, contribuindo, abrindo o seu coração junto com a gente, porque é uma grande corrente. Eu abro o meu coração, você abre o seu coração. Eu acho que essa conexão é o que faz realmente toda a diferença, porque a gente se permite olhar para a gente. A gente para de colocar aqueles sentimentos que incomodam embaixo do tapete. A gente se permite olhar para a gente com mais carinho. E a gente vem de um ciclo de quatro semanas que foi encerrado no domingo passado, que foi um grande despertar de acolhimento, de você olhar para você com mais carinho, de você se reafirmar. Continuando nessa linha, eu quero hoje propor, então, que a gente possa olhar para uma pessoa, uma pessoinha muito, muito importante. Uma pessoinha que talvez tenha sofrido muito no passado. Uma pessoinha que talvez não tenha sido compreendida, que tenha sido muito cobrada, que tenha sido abandonada, que tenha sido maltratada. E vejo que muitas pessoas me perguntam, me pedem para falar sobre relacionamentos, sobre amizade. Vejo muitas e muitos de vocês falando que está difícil sustentar algumas amizades, que já não acreditam mais em amizade verdadeira, ou que os próprios relacionamentos amorosos estão sendo difíceis. Uma coisa que eu percebo na minha vida, porque o que eu trago para vocês são vivências mesmo, são coisas que eu parei para olhar e que foram, assim, parte do meu despertar e que me ajudaram demais a abrir meus olhos, abrir meu coração e viver melhor. Então, de repente, essas vivências também vão te ajudar. É isso que eu proponho aqui. E aquilo, se a gente não faz as pazes com a gente, boa parte do nosso relacionamento, seja em casa, no trabalho, com seus amigos, no seu convívio social, isso vai se tornando um pouco mais difícil. Então, tem uma pessoinha que a gente vai convidar hoje para participar dessa reflexão. E essa pessoinha que a gente vem falando aqui, que talvez está abandonada, está lá quietinha, escondida, com medo, no escuro, fragilizada, é a nossa criança interior. É a criança que mora em você. Em um dos cursos de autoconhecimento que eu fiz, eu fiz um teste que chamava Egograma. E você analisa, dentro da sua personalidade, quais são as suas características predominantes. Se você é um pai amoroso, um pai crítico, se você é uma criança adaptada, se você é uma criança livre. E quando eu fiz esse teste, o resultado foi tão surpreendente, porque eu percebi que a minha criança livre, ela estava muito embaixo, ela estava praticamente morrendo. E a criança que mora na gente, ela é muito, muito importante para nós adultos. Mesmo se você é adolescente, mesmo se você já está em uma idade mais avançada, não importa. Existe uma criança dentro de você. E muitas vezes, as manifestações que a gente tem hoje, elas refletem como que está essa criança. Como que essa criança vive dentro de você. Se ela ainda vive frustrada, abandonada, com medo, maltratada. O dia que eu parei para olhar para a minha criança, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz com essa criança? Por que ela está ali com tanto medo? Por que ela está ali tão quietinha? Então, eu quero te convidar a olhar para a criança que mora em você. Eu quero que você faça uma respiração profunda junto comigo agora. Relaxa, deixa tudo que está à sua volta em segundo plano. Deixa os seus problemas, deixa o que você tem que fazer amanhã em segundo plano. Esteja comigo agora, que eu vou te ajudar. Respira bem fundo. E na respiração, você deixa, 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 deixa tudo sair. Inspira. Deixa, 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 deixa. Fecha os seus olhos se você puder, se você se sente bem. Fecha os seus olhos. Eu quero que você olhe para a criança que mora em você. Talvez ela esteja com tanto medo, tão fragilizada, que seja até um pouco difícil no começo acessar essa criança, mas convida essa criança com carinho. Fala que você quer ajudar essa criança. Convida ela a estar agora presente, para que vocês possam fazer as pazes. Deixa tudo para trás, gente. Tudo que já passou. O sofrimento já acabou. Os maus tempos já acabaram. Você está aqui agora. E essa criança, talvez, esteja precisando da sua ajuda mais do que nunca. Quantas vezes a gente não esperou dos nossos pais. Quantas vezes a gente não esperou dos nossos amigos. Quantas vezes a gente não esperou de uma pessoa mais velha, de um professor. Quantas vezes a gente não esperou amor. Quantas vezes a gente não esperou ser compreendido. Quantas vezes a gente não esperou ser notado. Mas isso tudo já passou. Hoje, você pode fazer isso pela sua criança. E você não precisa mais esperar isso dos outros. Porque você está trabalhando aqui a sua autoresponsabilidade. Olha para essa criança. Como que está essa criança aí dentro de você? Dentro do seu coração? O que essa criança quer te dizer? Qual é a ajuda que você pode dar para essa criança agora? Por que você não oferece a sua mão para ela e fala, tudo bem, eu estou aqui. Eu estou aqui e eu vou te ajudar. Fala para ela isso. Mesmo que essa criança esteja ainda escondida, quietinha, no escuro. Fala para ela, eu estou aqui para te ajudar. Você pode contar comigo. Quantas vezes a gente não esperou poder contar com alguém. Que deixou a gente na mão. Muito, gente. Muito das nossas frustrações é baseado nas expectativas. Então, quanto mais vocês puderem deixar as expectativas para trás. E aprender a contar com você mesmo melhor. Porque assim o caminho vai sendo mais leve. Com menos frustrações, menos desilusões. E eu quero que você entenda e que a sua criança entenda que uma pode contar com a outra. E essa criança que talvez ficou ali maltratada, abandonada, frágil, sensível, triste. Essa criança pode te ajudar. E você pode ajudar ela. Mas é preciso que vocês façam as pazes. Que vocês olhem uma para a outra. E que vocês se olhem nos olhos. E que vocês entendam que tudo bem. Está tudo bem aqui. Está tudo bem agora. Está tudo seguro. Eu posso contar com você. Você pode contar comigo. Diga isso para a sua criança. Fala que está tudo bem. E eu espero de verdade que você prolongue um pouco desse exercício. Que você possa ficar quietinha ou quietinho no seu ambiente. Pode ser deitada na cama. Deitado na cama antes de dormir. E busca conversar com essa criança num tom sempre positivo. Demonstrando o quanto que você está ali para ela. E sabendo da importância dela para você também. Então isso é o reconhecimento. Você reconhece que aquela criança pode te ajudar. E você dá para essa criança talvez aquilo que tenha faltado. Pergunta para ela. O que é que estava faltando? Por que você está assim? Como eu posso te ajudar? E gente, deixa fluir. Pode parecer estranho. Pode parecer novo para você. Mas as primeiras coisas que vem na sua cabeça. Geralmente são mensagens que vem do inconsciente. Deixa fluir. Não racionaliza. Não tenta raciocinar nem entender. Apenas reencontra com a sua criança. E fala para ela que está tudo bem. E que tudo bem vai ficar. Vai ficar daqui para frente tudo bem. Porque vocês podem contar. Um com o outro. E esse resgate. Essa atitude de fazer as pazes. Essa atitude de acolher a sua criança. Vai mudar. Pode mudar muita coisa na sua vida. Nos seus relacionamentos. No seu dia a dia. Como mudou para mim. E mudou mesmo. Mesmo gente. Mesmo. De todo o coração. Então. Que o seu reencontro com essa criança. Seja muito especial. E por mais. Dolorida que ela se sinta agora. Tenha certeza que vai ficar tudo bem. Porque ela estava precisando. Talvez. Que você lembrasse que ela existe. E que você resgatasse tudo de lindo que tem nela. O olhar de uma criança. Que pouco julga. Que é um olhar puro. O coração de uma criança. Que é puro. As atitudes. Esse resgate. Vai ser muito importante. Muito mesmo. Compartilha com as pessoas que você gosta. Manda para uma amiga. Manda para sua mãe. É sempre tempo gente. Manda para alguém que você ama esse vídeo. E deixa nos comentários. Alguma sensação que você tenha tido. Como que isso foi para você. E claro. Sim. As sugestões para os próximos domingos. E lembra de ficar também. Conectada comigo. Com o meu aplicativo. Com as meditações guiadas. Com todas as ferramentas. Para te ajudar nessa caminhada de felicidade. De bem estar. E de equilíbrio. É isso que eu desejo para vocês todos os dias. Isso faz parte da minha missão. Então é uma honra estar aqui com vocês. Um beijo muito especial no seu coração. E diz para essa criança que mora aí. O quanto você a ama. Que eu tenho certeza que ela te ama muito também. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau.